E a gente veio até aqui a casa da Alê Zufi, que é a administradora desse grupo que está fazendo essa campanha para o menino de João. Então a gente veio aqui primeiro mostrar como que está essa campanha, como que está receber esses materiais para doação para a mãe desse menino que é a Gisele. Alê, como que tem sido essa campanha? Como que você teve essa iniciativa de realizar essa campanha para esse menino? Então, através da Priscila e de algumas pessoas do grupo, eu fiquei sabendo dessa criança e foi onde eu resolvi ajudar, porque é uma criança que realmente necessita. Aí você começou a postar, que grupo que é esse que você participa, que você administra pelas redes sociais, que é o Facebook no caso? É um grupo que quem criou foi o Jean César, aí ele me convidou para mim ser administradora, porque ele sempre via eu, quando eu estava em outros grupos, pedindo para quem chegava em mim e falava que estava precisando. E eu resolvi fazer isso, estamos aí para isso. E quanto tempo já que você começou essa campanha, postar nesse grupo, como que está também a aceitação das pessoas? Já tem uns dois anos, um ano e meio mais ou menos. Críticas a gente recebe sempre, mas os moradores de São Joaquim estão aceitando bem, estão ajudando mesmo. Qual que é o nome do grupo, Alê? É Doações de Roupas, Móveis, Brinquedos. E nesse caso específico, dessa campanha para esse menino específico, quando que você começou a fomentar no grupo? Olha, não tem uma semana. Já tinha um vídeo dele de mais ou menos um ano atrás, que ele tinha acho que três meses, mas não tem uma semana ainda que nós estamos focando nessa campanha. E o que você está pedindo aí para as pessoas que podem ajudar no grupo e como as pessoas podem proceder também que tiver alguma coisa para ajudar vocês? Então, como eu não conheço a família, eu não sei qual que é o leite que a criança necessita. Então, vocês vão estar indo lá, né? Aí já vai saber qual que é o leite. Eu acho que no momento é o leite, frutas, né? As roupinhas para ele, que necessita muito. O ventilador a gente já conseguiu, o cercadinho também, o colchão d'água. E alimentos para a família, porque a família é uma família muito carente. E no caso, quem puder ajudar com vocês do grupo, é melhor levar direto para a família, né? Porque também vocês têm dificuldade de locomoção, de levar esses materiais depois, né? Isso, porque eu não possuo carro, né? Então, eu prefiro que a pessoa leve lá. Entendeu? Qual que ficou o recado, então, para as pessoas que têm as redes sociais, que acompanham vocês? Olha, eu coloco uma coisa na minha cabeça. A gente tem... A gente está nesse mundo para a gente evoluir. E a evolução começa a amar ao próximo e a caridade. Então, vamos fazer a nossa parte. A evolução começa a amar ao próximo e a caridade. A evolução começa a amar ao próximo e a caridade. Bom, e depois da gente ter falado com a Lesouf, sobre essa campanha que está sendo feita para o menino de João, aqui em São Joaquim da Barra, pelas redes sociais, a gente veio até aqui, olha, até a casa da Gisele, onde mora esse menino que tem quase um ano de idade. A gente está aqui na casa dela. Vou mostrar aqui, Adriano. É uma casa simples, mais confortável, está tudo arrumadinho. E agora a gente vai conversar com a Gisele, para saber um pouco sobre a situação dela, para saber um pouco sobre esse menino e como as pessoas podem ajudar também. Gisele, obrigado por receber a gente hoje aqui na sua casa. Muito obrigado por receber a gente, viu? Gisele, queria que você falasse um pouco aí, como que você está levando nessa situação com o seu menino aí. Qual o tempo que ele tem? Dez meses. Dez meses já. Como é que é a sua rotina, a sua vida aqui? A rotina é, né? A gente tem que cuidar dele, levar para o hospital, tudo certinho. É tudo um cuidado, né? Para ele. Para ver, né? Ele fica melhor, cada vez melhor. E é assim, o diário. É uma massa, tem que cuidar de tudo, tem que ser tudo na hora certa. Não pode descuidar um minuto, porque depende de tudo mesmo da gente. Até para coçar a cabecinha dele, a mãe tem que estar ali, porque ele não consegue. Mas também, não há luta, né? E ele fez três cirurgias já? Ele fez três hérnias, pôs a gastro e o refluxo. E agora, essa situação já está praticamente assim resolvida, esses problemas foram resolvidos. É, esses são. Agora o resto do corpinho já não vai mexer mesmo. Eles já falaram que ele não vai andar e tudo mais. Então agora a gente está correndo atrás do conforto, né? É a cadeirinha de roda, é um coletinho, é uma coisinha no pescoço para ver se o pescocinho fica mais firme, para a melhora dele, né? Mas assim, tem tratamentos também paliativos que podem ajudar ele, assim, melhorar os movimentos também? O que eles falaram para vocês? Tem, com a fisioterapia, né? O movimento que ele tem, igual ele tem pouca coisa no braço de movimento que ele tem, ele não vai perder se ele continuar fazendo a fisioterapia. Aí ele vai duas vezes na semana fisio, lá na PAI, e estamos aqui, né? Aí os outros tratamentos que estão vindo ainda a gente não sabe, porque é como tem. Agora a questão de andar mesmo, já falaram. Não, andar ele não vai andar. Ele não vai andar, não vai sentar, tudo. Tem que ir tudo. Como se diz assim, né? Agora, Gisele, como que as pessoas que estão assistindo, que a gente está gravando aqui com você, como que a população pode ajudar você? Com o que as pessoas podem ajudar? A doação de fralda, algumas roupinhas, se tiver, assim, a gente pode pedir, é, o que a pessoa puder doar, né? Se tiver no coração dela, que tocar no coração, que quiser ajudar, a gente agradece. Porque hoje, a única pessoa que está trabalhando é o seu marido, né? E ele trabalha de servente de pedreiro. Assim, dá para ajudar bastante vocês, só que depende do tempo também. É, depende do tempo. Se chover, já não trabalha, né? Para dizer que aí eu não ganho. Ele ganha por dia, no caso. Ele ganha por dia. E você está recebendo agora só o benefício do Dijuan? Só o benefício mesmo. Que também é um salário mínimo. Isso. E como que é o gasto, assim, os custos que você tem com ele, assim, são altos, né? São, são, são altos. É, até então, é assim, é, 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 gases, essas coisas, tudo tem que ser trocado de seringa, é tudo descartável, às vezes não pode usar mesmo, no mesmo dia. Então, é gasto praticamente de tudo, remédio, que, ele mesmo, depois que ele começou a dar a crise, aí, é, mas, então, é gasto com tudo, com tudo. E a crise, assim, é dores? Não, ele começa a chorar, bebe o fôlego e apaga, dizem aí. Aí, agora vamos levar ele para já estar vendo, que é. E a prefeitura também dá uma ajuda para vocês? Com o que é que eles ajudam? A prefeitura ajuda no equipo, né, nos frascos de alimentação, no leite, está ajudando, nas cestas de fruta, estamos andando, nessas partes, sim. Toda ajuda é bem-vinda, né, Gisele? Que, pelo menos, dá para aliviar vocês aí. Então, tá bom, Gisele. Ficou feliz, assim, de ver que o menino está bem cuidado, que a gente vê que você não está trabalhando, mas você... É, o trabalho está trabalhando aqui em casa. O trabalho é fora de casa, mas dentro a gente sabe que é um trabalho bem árduo, né, que tem que ser feito com muito amor, e a gente vê que você tem bastante amor pelo menino e o menino de João. Então, a gente fica muito feliz. E as pessoas que puderem ajudar, qual que é o seu endereço? Como que elas podem vir aqui? Você fica o dia todo? O dia todo, a não ser quando tem consulta em Ribeirão, né? Aí, mas é... Quando eu vou para Ribeirão, eu já deixo avisado com alguém, mas é a semana inteira dentro de casa. Aí, aqui, para me achar, é aqui na Maria Tereza Balão Crujer 281. Pode estar vindo. É uma casa de Muro Verde, né? Isso, de Muro Verde, no meu telefone, que é 9182 9805. Pode estar vindo, ajuda que puder, está ajudando ele, para mim, está abençoado essas pessoas, né? Que Deus vai abençoá-las cada vez mais. Tá certo, Gisele. Muito obrigado e boa sorte, sucesso e que você consiga essa caminhada aí, tá bom? Vamos conseguir ser a força de Deus, né, meu filho? Mas vamos lá, né? Tá certo. Então, aí, a gente conversou com a Gisele, que é a mãe do menino de João, falando um pouco, né? Como que é o dia a dia, como que ela vive, né? Como que é o tratamento do menino de João, tudo que ele já passou e também as pessoas que queiram ajudar, elas podem vir até aqui na casa dela, que você vai ver aí o endereço no seu vídeo e também o telefone. E aí 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 E aí